PRAPÁ 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 Horace! Dê o futuro a esperar! Fala com o trai, fala! Fala com o trai, meu amor! É um pouquinho! E com esse cara aí não tem não, porra! Bota no teu porte a casa, meu moleque é brabo, garoto! É sério, né? Braba, brota! É mais um amigo que fica suja em rua, carai! É que eu amo dobrar o valor! Mostra pra esses cor como é que ele faz! Taçarica em cima da pica da via, safada vai na posição! A novinha que cai na sereca da via, safada tá cheia de tensão! Pede a linha, não dá na maconha, perda atenção ela não quer compromisso! Ela joga a sereca pra baixo da via, safada ela sempre faz isso! Olha o bagulho, já fica zero! A novinha que cai no que é isso? Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho! Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho! Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho! Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho! Quem brota na Marconi sabe que é dia de festa! Quem brota lá no 12 sabe que é dia de festa! Cavalga cachereca, cavolga cachereca, cavolga cachereca! Ai no pique do Texas! Vira a ponte sem coquinha aí, vai 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 Então faz aquela cena, vai jogando cheia de intenção Vira a ponte sem coquinha Vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa Vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa As lupa de tapato Vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa Vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa, vum noxa Vota no teu ponte a caixa que o moleque é brabo, garante DJ Guguinha, esse negócio esse cara aí não tem não, porra É que nem o Mano Brown falou Posta, pensa em escur, como é que faz Esse é o DJ Guguinha, garante DJ Guguinha, terror de frutos, porra PORRAPÁ 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 O futuro espera Oi o Tony Bach falou Cuida bem de mim hoje Porque você não sabe quem eu serei amanhã